Que bom estar aqui novamente com vocês nesse ambiente lindo aqui da Sofá Brasil, onde agora semanalmente estaremos gravando aqui matérias super interessantes para vocês, com o quadro da Jojo Oneda e com vários outros convidados. Às vezes as pessoas me perguntam, Nelly não conseguia assistir pela TV, não tem problema, você pode assistir todas as matérias onde e quando você quiser, pelo portal NDTV, pelo meu canal no YouTube e também pelo YouTube Espaço News, da Record News Santa Catarina. Agora você confere quais são os destaques dessa semana. Se aproximando aí a Páscoa e a nossa ideia hoje é passar duas sugestões para vocês, com dois arranjos lindíssimos, bem diferentes, para vocês montarem uma mesa de Páscoa bem linda, para receber a família e os amigos. Tem também o quadro Sente-se à Vontade com Jojo Oneda, e hoje ela tem uma convidada muito especial, uma artista plástica. Você vai gostar aí da matéria. E ainda vamos falar sobre micropigmentação labial. E a nossa convidada é a Fernanda Venâncio. Se você gostou das nossas matérias, fica ligadinho, o programa está apenas começando. Eu começo o programa de hoje falando sobre micropigmentação e revitalização labial. Minha convidada de hoje, já aqui do meu lado, Fernanda Venâncio. E nós vamos falar sobre esses procedimentos estéticos e que são tão procurados nas clínicas, né Fernanda? E que eu particularmente adoro, porque eu acho que é um procedimento sutil. A micropigmentação labial seria um deles, mas existem vários outros micropigmentos aí que daria para ser feito, né Fernanda? Então, hoje na nossa clínica nós oferecemos a revitalização labial, que seria o efeito mais natural, para quem busca um efeito realmente que ninguém vai perceber, o que a pessoa fez, você vê que tem uma corzinha ali, mas é discreta. O efeito batom, que seria, o nome já diz, né? Efeito batom, então é um pouquinho mais forte. E a neutralização labial, que seria para quem tem lábios escuros, arrocheados. A micropigmentação não é um preenchimento, é um preenchimento e uma coisa totalmente diferente, né? Totalmente. O preenchimento quem faz é dentista, médicos especializados nisso e a gente não trabalha com o preenchimento, né? A gente faz a cor, na verdade a revitalização é cor, é vida, é contorno, é definição no contorno, porque como você falou, com o passar dos anos até a gente vai perdendo esse contorno, cada vez vai ficando menor o lábio, a impressão de menor e vai realmente diminuindo. Então, vamos dizer que a revitalização é um complemento do procedimento até de preenchimento. A gente pode fazer o preenchimento e fazer a revitalização labial ao mesmo tempo? A gente dá um intervalo de uns 40 dias para recuperar bem, né? O preenchimento acomodar, então eu sempre indico, ou 40 dias antes ou 40 dias depois, esse é o tempo ideal. E qualquer pessoa, porque tem muita gente aí nos assistindo que já está se perguntando, Será que eu posso fazer, Fernanda? Qualquer pessoa pode? Sim, inclusive a gente faz em homens também, né? Não só mulheres, tem bastante procura também, porque até em homens é bem comum ter aquelas glândulas de Fordyce, que são aquelas bolinhas branquinhas, são glândulas sebáceas que a gente tem, né? Até mulheres têm. Tem dolor, Fernanda? A gente usa anestésico tópico já para tirar o desconforto, né? Um pouquinho, tem pessoas que sentem um pouquinho, mas a dor é relativa em cada pessoa. E tem um pouquinho mais de sensibilidade, não só para fazer uma revitalização, às vezes até para uma anestesia, quando vai ao dentista, alguma coisa assim, né? A gente sempre dá, a pessoa tem a possibilidade de fazer uma anestesia com o dentista, se ela quiser vir fazer o procedimento, mas não há necessidade. Até hoje eu não tive nenhum cliente que precisou fazer anestesia antes. Eu sempre falo para as clientes, marcar uma avaliação, caso tenha qualquer dúvida, a gente vai conversar, vai tirar as dúvidas, a gente vai passar os produtos que a gente utiliza, que podem dar essa reação, recebo clientes que já têm, então, a questão de ter alergia de alguns produtos, a gente vai olhar para ver se os componentes que tem ali dentro do produto que eu utilizo, para poder fazer e até aplicar lá para ver se vai realmente dar uma reação. Muitas pessoas que têm herpes labial, muito comum hoje, né? O herpes labial. Na hora de fazer o procedimento, não pode acontecer desse herpes se manifestar? Na verdade, todos nós temos o vírus da herpes, mas em algumas pessoas manifestam com frequência, por conta da imunidade, e algumas não. Quando a pessoa tem com muita frequência, eu sempre peço para ir no médico, no dermatologista, né, que ela costuma ir, e pedir para o médico um atestado, uma autorização para que possa fazer o procedimento. Então, a pessoa chega lá na clínica e explica um pouquinho para a gente esse passo a passo de como que é feito o procedimento. Eu sempre, quando a pessoa chega na clínica, a gente pede para a pessoa preencher uma ficha de anamnese, ali eu vou saber o que a pessoa toma de medicamento, se ela tem algum problema de saúde, porque a gente não pode estar fazendo, por exemplo, numa gestante, numa lactante, pessoas com diabetes, pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, qualquer procedimento que você vai fazer estético que pede as coisas básicas, né, só pode ser feitas com autorização do médico mesmo. Então, vai ser preenchida essa ficha de anamnese, aí depois a pessoa vai vir comigo e a gente vai fazer todo um processo de marcação, de escolha de cor, vai trocar essa informação, até chegar no procedimento final ali, que é a micropigmentar. Fernanda, mais ou menos quanto tempo leva, então, para fazer a micropigmentação? Mais ou menos a pessoa tem que deixar reservado umas duas horas para fazer o procedimento, duas horas e trinta é o suficiente o tempo do procedimento. Isso para a gente fazer com bastante calma, chega, preenche a ficha, vou deixar agindo anestésico, né, então seria o período ideal. Eu queria saber de você quanto tempo que dura a micropigmentação, porque a minha eu fiz, eu acho que já tem uns dois anos, né, Fernanda? E ainda não preciso retocar. É mais ou menos isso, em torno de dois, três anos? Dois anos, é muito de organismo, tá? Como qualquer outro procedimento, é muito de organismo, mas a média de oito meses é dois anos. A Fernanda estava contando aqui para mim que ela tem um projeto bem bacana, eu queria que você falasse sobre esse projeto. Então, o projeto surgiu através de uma amiga minha que sofreu, ela teve um câncer no ovário, então ela perdeu toda a sobrancelha e ela ficou muito triste, muito desanimada, né, perdeu todo o cabelo. Então, a partir dessa época, que faz mais ou menos um ano, eu venho fazendo esse projeto, só que ele não é muito divulgado, sabe? Até por conta de eu só divulgar, né? Então, tantas pessoas precisam, pessoas que sofreram, fizeram quimioterapia, perderam todos os pelinhos da sobrancelha, pessoas que têm alopécia, sofreu algum acidente, perdeu a sobrancelha, a gente fez esse projeto para reconstruir essa sobrancelha. Então, a gente dá de presente para a pessoa, para ela, né, para dar essa autoestima. O nosso rosto é o nosso cartão de visitas, né, Fernanda? E poder fazer a reconstrução de uma sobrancelha, eu acho que vai deixar aí essa pessoa muito feliz. Parabéns pelo teu projeto. E como é que as pessoas fazem, então, para entrar em contato com você? Através do Instagram. Aí a pessoa só precisa passar no médico, trazer autorização do médico, liberando a fazer o procedimento. Tem pessoas que mal acabaram o procedimento, por exemplo, de quimioterapia, então tem que ver se ele já autoriza a fazer o procedimento. Aham, porque tem um período ali que tem que esperar um pouquinho. Aí, uma vez por mês, eu me dediquei, eu tirei um período da minha agenda para fazer totalmente para o projeto. Aham, gratuito. Gratuito. É totalmente gratuito, sou eu que faço todos os procedimentos. E o programa está sempre aberto aqui, gente, para esse tipo de projeto, para as pessoas que querem fazer o bem, né, assim como a Fernanda. Adorei falar um pouquinho mais sobre a revitalização labial, conhecer esse teu projeto. Volte mais vezes, será um prazer sempre te receber aqui no programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou dar uma saídinha agora, é um breve intervalo comercial, mas a gente volta já já. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.